A CIDADE NO BRASIL 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 O dia da nova festa O urso atrapalhou a festa, mas este ano, para evitarmos a presença de outros animais, eu proponho que seja realizada uma corrida a cavalo. Eu acho que é uma excelente sugestão, mais pela nossa tradição do que pela barbaridade de pôr um animal contra o outro. Já que a ideia conta com a aprovação dos senhores, eu proponho que façamos uma corrida com obstáculos para a cidade, na qual haverá um ótimo prêmio para o vencedor. Todos aqui têm cavalos? A corrida está aberta para quem quiser correr? Para quem tiver um cavalo rápido, eu mesmo posso entrar. Eu posso saber de onde virá o dinheiro do prêmio? Eu estaria disposto a contribuir com 500 pesos se alguns de vocês se juntarem a mim. Contribuirei com 100. Eu gosto de uma boa corrida de cavalos. Contem com 500 pesos na minha parte. Senhores, isso é muito gratificante. Nós já conseguimos mais de mil pesos. Alguém mais? Eu ficarei feliz em contribuir com 200. Obrigado, capitão. Senhora Lacom, teria bondade de registrar isso? Você vai participar, Arthur. Você é um ótimo cavaleiro. Não, querida. Meu lugar é no quartel. Oh, capitão. Ficaríamos muito felizes se os militares pudessem competir. Isso significa que meus soldados podem participar? Mas é claro, será uma competição aberta a todos da comunidade. Ficarei tão orgulhosa de você se você entrar. Está bem, querida. Eu entrar. Ótimo. Oh, senhores, esta corrida promete ser muito interessante. Lembrem-se, qualquer um de nós pode ter o cavalo vencedor. Agora, quem mais deseja contribuir? Eu dou 100 pesos. Eu tenho que contribuir. Eu dou 100 pesos. 4 mil pesos. É um ótimo prêmio. Eu quero ter a certeza de que todos os soldados correrão. Até o sargento Garcia vai correr. É uma pena que não possamos ganhar esse prêmio tão facilmente como realizamos o nosso trabalho. Por que acha que não vamos? Ah, todos os homens possuem bons cavalos. Melhores do que os nossos. Verdade, verdade. Mas eles vão correr contra Relâmpago. Relâmpago? O campeão da Califórnia? O águia o está mandando para cá, de Monte Rei. Mas ele não será reconhecido? Não, porque ele vai pintar o pelo e mudará o nome para banqueiro. O senhor pensa em tudo. Eu devo pensar, se quiser obter o sucesso. Eu tenho que incentivar todos a participar com seus cavalos. Alcançaremos nossos propósitos mais facilmente. A primeira corrida foi disputada no rancho de Danielito Munoz. Eu lembro que corremos até a missão de São Gabriel e voltamos. Meu cavalo venceu por um nariz. E de quanto era o prêmio? Não corríamos por dinheiro, meu filho. Corríamos por diversão. Devia ser assim agora. Por que será que o magistrado insistiu em dar um prêmio tão alto? Imagino que ele queira tornar mais interessante. Entraremos com a nossa potranca, princesa. Manolo disse que ela supera todos os outros. Ah, mas ela não consegue pular. Lembre-se, será uma corrida de obstáculos. Só veremos assim que chegarmos à fazenda. Vai! Vamos! Diego, o que houve? O senhor tinha razão. A princesa está animada, mas está animada demais para mim. Você se machucou, filho. Eu acho que não, mas é melhor o Manolo levá-la para casa. Eu esperava que você quisesse montá-la na corrida. Não, não, não. Manolo é quem a treina. Dê-lhe a chance de vencer o prêmio. Está bem. Tudo desta lista está em excelentes condições, senhor. Os mosquetes são de último tipo. Franceses. E as pistolas? Algumas são alemães, outras belgas. Os sabres são espanhóis. 42 caixas no total. Isso mesmo. Elas vêm com ferramentas e todo o equipamento. Eu não vi pólvora nesta lista, capitão. Meu navio não carrega pólvora. É muito perigoso carregar pólvora neste navio. Para que servem as armas sem pólvora? Senhor, isso é problema seu. Eu contatei para vender este carregamento. Se o senhor não quiser, posso vender para os mexicanos. Eles estão precisando de armas. Não, não, não. Eu ficarei com tudo. Bom, fechado. Devagar, Bernardo. Eu sei que tem algo a me dizer desde que saímos do povoado, mas não podia deixar o meu pai. O que houve? O cego que estava mendigando. Ele pediu esmola ao guarda do portão do quartel. Ah, e o guarda deu para ele. Ah, ele deu algo ao guarda. O que foi? Um bilhete. O guarda ficou com o bilhete. Então o cego foi embora. E você o seguiu. Ótimo. Ele foi até a esquina. E você foi atrás. Eu sabia que podia contar com você. Você o perdeu? Ótimo. Ora, o que pode ter acontecido? Isso não importa. Parece que temos dois mistérios. Primeiro, um homem cego passou uma mensagem secreta. Segundo, um prêmio de 4 mil pesos para a corrida de cavalo, da qual todos participavam por prazer. E o magistrado prometeu dar o prêmio. É possível que ambos os mistérios tenham a ver com um homem cego. Vamos, dona. Uma esmola. Vamos lá, velho. Põe uma coisinha para a sua noite miserável. Deus o abençoe, senhor. Ah, só espere que ele me deixe ganhar a corrida. Milagres acontecem, sabia? Uma esmola para um pobre homem cego. Não devia estar na rua a essa hora. A noite não é tão perigosa, senhor. Devemos tomar cuidado. Esperam pelo senhor. Eu irei assim que for seguro. Vá embora e tome muito cuidado. Venha, venha. Venha, venha. O que é isso? 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 O que é isso?